Conta de luz seguirá com bandeira vermelha patamar 2 em setembro, informa a Neel. Cobrança adicional é aplicada às contas de luz, quando o custo de produção de energia no país aumenta. Bandeira tarifária vermelha patamar 2 é a mais cara do sistema. Assista agora em Últimas notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Neel, informou nesta sexta-feira 27, que a conta de luz seguirá em setembro com a bandeira tarifária vermelha patamar 2, a mais cara do sistema. O sistema de bandeiras tarifárias é uma cobrança adicional aplicada às contas de luz, quando o custo de produção de energia aumenta. O valor extra é reflexo da crise hídrica, que afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas. Para preservar a água, o governo acionou as usinas termelétricas, que são mais caras e mais poluentes. Atualmente, o valor da cobrança adicional está em R$ 9,49 por 100 kWh, consumidos. Segundo a colunista do Geuma Ana Flor, a bandeira será reajustada na próxima semana e vai passar a custar R$ 14,20 por 100 kWh. Diferentemente de meses anteriores, desta vez, a Neel não incluiu o valor da bandeira tarifária no comunicado. O valor da bandeira vermelha patamar 2 já tinha sido reajustado em 52% para o mês de julho, passando de R$ 6,24 por 100 kWh para os atuais R$ 9,49. A Neel abriu uma consulta pública para decidir se a taxa da bandeira continuaria em R$ 9,49 por 100 kWh, ou se aumentaria para R$ 11,05 por cada 100 kWh. Porém, segundo a colunista do Geuma Ana Flor, o presidente Jair Bolsonaro, e os ministros que fazem parte da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, Craig, decidiram aumentar a cobrança adicional para um valor maior do que o previsto pela consulta pública, porém menor do que o desejado pela área técnica da Neel. Normalmente, os reajustes das bandeiras tarifárias são decididos somente pela diretoria colegiada da Aneel, em reunião pública, após consulta com a sociedade. O Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. A previsão é a de que os reservatórios das usinas hidrelétricas cheguem a novembro com apenas 10% da capacidade, volume menor do que o registrado na crise de 2001, quando o país passou por racionamento de energia. Para piorar o cenário, em agosto choveu menos do que o esperado. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, se não houver oferta adicional a partir de setembro, não vai ser possível atender a demanda de energia em outubro e novembro, e o país corre o risco de ter apagões. Dentre as medidas adotadas pelo governo, está o acionamento das usinas termelétricas e a importação de energia da Argentina e do Uruguai para tentar preservar água nos reservatórios até o início do período chuvoso, em novembro. As ações, contudo, se mostraram insuficientes. Programas voluntários de redução de demanda serão lançados em setembro para consumidores residenciais, industriais e demais empresas. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para sinalizar o custo de geração de energia. A bandeira fica na cor verde quando o nível dos reservatórios está alto e não há necessidade de acionamento extra de usinas térmicas. Nesse caso, não há cobrança adicional na conta de luz. Com os reservatórios baixos, a perspectiva é de alta no custo da energia já, que exige o acionamento de mais térmicas. Assim, a bandeira pode passar para as cores amarela e vermelha, patamar 1 ou 2, em que há o custo extra. Antes do sistema de bandeiras, o custo do acionamento das térmicas era repassado atrasado, somente no ajuste anual das tarifas, o que acarretava na cobrança de juros e correção monetária, penalizando o consumidor. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho